Olá alunos, olá alunas, sou o professor Júlio da área de Sociologia e nesta aula discutiremos a pós-modernidade e suas características. Bom, antes de falarmos da pós-modernidade, vamos falar daquilo que é considerado um marco inicial de nossa era moderna. A modernidade foi caracterizada pela produção em larga escala, produção em larga escala proveniente de uma ampla revolução nos modos de produção, na Revolução Industrial, a primeira ocorrida na Inglaterra, a segunda espraiada por toda a Europa, além de outros lugares do mundo, como os Estados Unidos. E essa modernidade tem uma série de características, como a existência de um Estado regulador da vida social, a luta de classes, partidos nascentes que vão definir ideologias e uma noção de espaço-tempo muito delimitada, principalmente graças à influência de um certo ritmo de avanço nos transportes. Vamos lembrar que é durante a era moderna, a primeira e a segunda Revolução Industrial, que vão surgir o automóvel, a locomotiva, o navio-vapor, dentre outros meios. A pós-modernidade tem como uma de suas principais características uma outra fase industrial, a chamada Terceira Revolução Industrial. Essa Terceira Revolução Industrial terá como características inerentes a informatização das relações sociais da própria produção, a nanotecnologia, a biotecnologia, o surgimento do sistema produtivo toyotista, a flexibilização das relações de trabalho, e isso vai ter uma série de implicações. Além disso, nessa nova fase da sociabilidade, nós vamos ter novas concepções sobre o espaço e o tempo. Na fase, assim chamada pós-moderna, o tempo é comprimido, o espaço também é comprimido, graças à velocidade dos meios de transporte e também à necessidade e à velocidade de uma produção e comunicação cada vez mais intensas. O tempo é encurtado, os espaços também são. Isso vai ter uma série de implicações sobre o indivíduo, que vão ser essas aqui. As relações sociais características da pós-modernidade vão ser relações mais fluidas, desde o âmbito amoroso, afetivo, produtivo, laboral, entre outras. Relações fluidas, portanto, efêmeras, voláteis, instantâneas, descartáveis. Além disso, na pós-modernidade, nós temos o seguinte traço, há uma associação entre o consumo e a imagem. Para alimentar a ideologia necessária ao consumismo nessa nova etapa, a própria imagem e a propaganda vão se entrelaçar, e nós iremos consumir também a imagem, a arte vai virar um produto, uma mercadoria. E isso também vai trazer uma série de consequências, como, por exemplo, a indústria cultural, a massificação da informação, e também, como no saldo negativo, a manipulação, a alienação, despolitização. O importante também é desse contexto que o indivíduo, cujo espaço-tempo é redefinido, a forma como ele trabalha, como ele se comunica, e isso vai possibilitar ao indivíduo a sua fragmentação, enquanto pessoa que tem desejos, vontades, apreços, ideologias, bem como o discurso explicativo do mundo vai estar cada vez mais fragmentado, complexo também. E Baudrillard vai ressaltar que seria o momento em que viveríamos a tal da hiper-realidade. O que seria a hiper-realidade? Uma realidade imediata captada através de imagens e sinais provenientes dos meios de comunicação de massa. Então, cada vez mais, nós, enquanto sociedade, teríamos como elemento mediador, interpretativo, as imagens e sinais provenientes do rádio, da TV, do cinema, da internet, das mídias. O lado negativo disso, todos esses sinais e imagens criam simulacros, sem a devida profundidade que nós devemos ter em certas questões. Essa foi a nossa aula sobre pós-modernidade. Até a próxima!